Essa é a Constituição Federal, a lei máxima do país, todos devem respeitar, e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Mas a maioria dos ministros se esqueceu disso, e hoje decidiram que o processo de impeachment também cabe ao presidente do Senado admitir ou não. Vamos ver o que está escrito na Constituição. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar com dois terços dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República. Eles inventaram uma admissibilidade pelo Supremo Tribunal Federal. Inventaram. O ministro Dias Toffoli, justiça seja feita, ele, eu sou tão crítico de Dias Toffoli, votou corretamente, votou conforme está escrito na Constituição. Simples. Parabéns ao Dias Toffoli. Os demais ministros que votaram diferente disso, sabe o que vocês fizeram? Que é isso aqui, ó. Rasgaram esta página da Constituição, a página que vocês deviam proteger, aliás, a Constituição inteira que vocês deveriam proteger. Jogaram na lata do lixo um pedaço da Constituição. E quando o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, rasga a Constituição, isso pode ser chamado de, por outro nome, é golpe. Amém. Amém.